É que eu tenho o meu internalizado, assim, de princípio, que não se fica com amigo. Essa é a parada. Porque daí se dá um negócio errado, fica um clima muito estranho. Sim, por isso que eu e o Vitor, até hoje, a gente, né, não quis namorar. A gente já se pegou algumas vezes, mas a gente nunca namorou. Eu não tenho problema em admitir, por exemplo, todas as pessoas que estão no nosso grupo de amigos são pessoas queridas e bonitas. Então, tipo, não é só isso que tu leva pra ficar o relacionamento, mas... Não? Não? What? E não é só isso. Nossa, a mulher é difícil, viu? Mas é um up. João, você tá fãsando, João.